E aí, tudo bem? O nosso tema de hoje, ele é muito interessante, ele é muito importante. Que bom que todos os dias vocês têm parado uns minutinhos para a gente estar juntos aqui estudando a lição. E eu espero que em casa você esteja tendo o seu momento pessoal com Deus. Isso aqui é muito importante. Nós precisamos ter o nosso momento pessoal de leitura da Bíblia, de oração, para a gente meditar, porque Deus tem coisas que Ele gostaria de te revelar para você. A lição de hoje, ela fala um pouquinho do que está em Apocalipse, capítulo 20. E eu queria ler junto com você alguns versinhos que vão a respeito do milênio. E a gente vai estudar, esse é um tema bem interessante, ele é bem extenso. Nós vamos aqui dar uma boa resumida, mas é importante que você tenha a sua Bíblia aí para a gente acompanhar juntos, tá bom? Então, Apocalipse, capítulo 20, verso 1, diz assim. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é diabo e satanás, e o prendeu por mil anos. Lançou no abismo, fechou e pôs o selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os mil anos. Nesse cenário aqui, o diabo já foi preso. E a Bíblia fala que esse anjo desce com uma chave na mão, e com essa chave ele prende o diabo no abismo. Agora, o que é o abismo? Se nós formos lembrar o que a Bíblia fala lá no livro de Gênesis, a gente pode ver que quando Deus veio para criar a terra, a Bíblia fala, Gênesis capítulo 1, verso 2 e 3, que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre o abismo. Ou algumas versões vão dizer que pairava sobre as águas. O abismo é um lugar onde não tem absolutamente nada. Esse abismo aqui, onde Satanás vai ser preso, é a própria terra. A própria terra vai servir de prisão para Satanás. Sabe por quê? Porque não vai ter mais ninguém aqui para ele tentar. Esse momento do milênio, a Bíblia coloca ele depois da volta de Jesus. Então, aqueles que estavam salvos foram para o céu com Cristo, e o que eles vão ficar fazendo lá durante esses mil anos? A Bíblia também responde, verso 4 diz assim, Vi também tronos, e nesses sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quanto não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante os mil anos. Essas pessoas que aceitaram Jesus vão estar com Cristo durante esses mil anos, fazendo o que no céu? Comecindo, verso 4, respondeu para nós. Eles vão estar julgando. Agora sim, algumas pessoas acham que o julgamento tem que começar agora, né? E aí já aproveitam para ir julgando o seu irmão. Não é isso. A Bíblia fala que o julgamento vai ocorrer lá no céu. Por quê? Simplesmente pelo fato de que hoje nós não temos todas as informações a respeito dos assuntos. Nós não conseguimos ler pensamentos, não conseguimos ver as intenções, mas lá no céu, a Bíblia fala que os livros vão ser abertos. E cada pensamento, cada ação, ela vai ser revelada. E esse julgamento, esse juízo, ele serve para que a gente verifique que Deus realmente foi justo, e que Deus realmente foi íntegro. Porque a acusação de Satanás, lá desde o começo, é que Deus era um Deus injusto, um Deus tirano, um Deus que não se importava com o ser humano. E nos mil anos, eu e você vamos ter a oportunidade de comprovar que Deus é realmente justo. Esse período dos mil anos, ele vai ser um período importante. E nós vamos estar com Cristo lá no céu. Esse é o período onde nós vamos entender por que que pessoas que talvez nós amamos muito, não estão lá no céu. E pessoas que talvez a gente achava que não fossem ir para o céu, lá estão. porque Deus vai revelar para nós o que se passava no coração de cada pessoa, o que se passava na mente de cada uma. Porque Deus conhece a gente do íntimo da alma. Deus conhece o meu coração, eu conheço o seu coração. E Deus conhece e sabe que a nossa intenção é estarmos preparados para quando Ele voltar, nós podemos estar um dia com Ele nos céus. E é por isso que eu queria orar com você, para que Deus que conhece o nosso coração, para que a gente receba realmente aquilo que Deus tem para cada um de nós. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado pela Tua misericórdia. Obrigado por que o Senhor mesmo nos conhecendo, o Senhor não nos desampara. Mas o Senhor está conosco todos os dias, tentando nos tornar cada vez melhores, cada vez mais parecidos contigo. Nos guarda, nos dá um bom dia hoje. Em nome de Jesus. Amém. Amém.